O Minutinho, o Medusa, você tá com o JTZ? Então, a gente caiu no buraco e eu acho que o C4 teve que tomar um charme, mano. Isso era o C4 e... Yara e Hs não precisam ir lá pra lá, no momento não. Eu acho que eles estavam indo, mas isso era um pouco... Tamo chegando no pier. Eu acho que não vai precisar, porque... Desce vocês dois, vai, desce. Não tenta nada, desce, 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 desce. Para e desce, para e desce, para e desce, para. Desce, vai, desce. Rapaziada, QR aqui próximo do lixo, vocês conseguem vir? Mantém, mantém. Mantém, parça, mantém. Vem, 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 vem. Tô sem arma. Só mantém, tiozão. No momento, eu não consigo, porque eu tô no HP. Tá, quem conseguiu? Reciclagem, reciclagem, reciclagem. Tô chegando aqui já. Mantém, paisão. Líxão C4, cadê você, que eu vou te pegar aí. Se fizer gracinha, vai rodar. Aí, menor, se tu abaixar teu mão de novo, vou te dar um tiro na testa, comédia. Ramela. Rapaziada, reciclagem. Chegando aí. Chegando aí. Um carro. Deixa eu ver se tá aqui, vai. Vai, 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 vai. Aonde? Deixa eu ver se tá aí, irmão, vai. Tá tanso. Trinta minutos, oxi. Trinta minutos? Tá fazendo o quê? Aham. Vai, você. Pouca na casa, né? Pouca na casa. Pega os dois aqui no colo. Vocês tem corda? Esses aqui, ó. Vocês tem corda? Pede pra eles entrarem no mala, qualquer coisa. Entra no mala, vai. Entra no mala. Os dois, os dois. Vai, 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 tio. No mala, tio. No mala. Destranca, destranca, destranca. Não mandei trancar não, comédia. Destranca no mala, vai. Entra. Entra. No mala, mano. Vai no mala, tiozão. Boa, boa. Só vai, só leva. Pega a moto dele, pega a moto dele, pega a moto dele. A outra. Pode deixar essa aí, Rempa. Pode deixar essa aí, Rempa. Pega a sua, pode deixar essa aí. Vem comigo, vem comigo. Bora, bora, bora. Leva esses caras aí. Os amigos lá que a gente queria. Ah, pode crer. Ah, cê viu? Coisa boa. Acho que dá pra levar pro vermelho, mano. Segundo andar. Rapaziada, reúne geral aí, mano. Segundo andar que tá meio bagunçado. Nenhum sabe pra onde vai fazer as paradas. Gente, mó desorganizado aí, tá ligado? Mas vai. Nossa. Bateu, HS? Caiu um aqui da moto. Fui, amém. Eu tô com medo. Tá bem? Eu vou puxar o barco. Já tá até a visão. Não, não precisa mais não. Tá só. Puxa aqui pra segunda andar. Mano, é porque a gente tá muito dividido, tá ligado, rapaziada? Uns estão fazendo o caso. Uns estão fazendo outro bagulho. Quer levar pro último, leva pro último, velho. Não, não. Quem tá fazendo o caso até não prever. Suave. Aí, tipo, o GG tá sendo preso. Vários bagulho acontecendo. É meio foda, mano. Tem que organizar isso aí. Posso dar QTA aqui da delegacia? O que que cê tá fazendo aí? Pra ver o GG? Chegando aí. Quebrou a moto. Beleza, mano. Quebrou? Uhum. Chama o Mac aí que a gente... Na real, não chama o Mac não. Chama o Mickey aqui. O Mickey não é caguita não. Tá só. Tá. Peguei o visual pra confirmar. Petrícia também é Mac, né, tropa? É a gente, Leandro Vermelho. Tamo no último andar aqui. Oi, Zé. Tá trampando de Mac? Tá trampando de Mac? Tô não. Nossa, não quero ser chamada não. Não, nem tentei, tá lembrando? Mas tu tá suave. Não. Eu tô indo aqui ajudar o Chicken. Visão. Visão. Demorou. Fafan. Vem cá, vem cá. Faz um chamado no estacionamento, lá do outro lado, no primeiro andar. Sobrinho, tô chegando aí. Vê se a polícia aparece. Aparece dinheiro pra pagar? Olha, tem o arco. Não, tem, tem. Tem? Demorou. Do Mac, né? Vai no lado. Aham. Fechou ele que colocar? Não, assistiu. Aê, ô bonitinho. Vou lá na ilha, de qualquer forma. Visão. Quem é o chefe aí, do Dalcapete aí, até o momento aí? Oxe, não é Dalcapete não. Não é não? Não. Vocês não trocou não. Vocês não trocou não. A função aí, vocês não trocou não. Negativo, né? Ah, e o que que deu com a galera lá que era Dalcapete? Nós não era Dalcapete não, mano. Passa teu Instagram, passa teu Instagram. Bonitão. Posso olhar aqui? Não. Ué, tu não sabe teu nome, irmão? V-H-R-L-K. Tá, e quem é o líder dessa bomba aí? É o 01, mano. Tá, quem é o 01, irmão? É Henrique, mano. Henrique o quê? Henrique o quê? Não sei não, Henrique só. É, Gamp. Gamp? Gamp. Henrique Gamp. Vê aí. Quem é esse louco aí do teu lado aí? Qual é teu nome, Ozica? BM, x. BM? Uhum. Qual é teu insta? Bruno PM. Bruno PM? BM. Bruno PM. Tá só o Bruno, a gente tá com o Bruno. Não tem nenhum soro no canal. Não está com... Posso falar um negócio pra você? Fala. Não está com treta que é só o Alcatea aí. Não, não. Ele está copiando nossa mochila, tá ligado? Ele está usando nossa mochila. Nós é o Egito, nós não é o Alcatea. Esses caras aí estão falando que eles são do Egito e não é da Alcatea. Mas o Alcatea não virou Egito? Não. Virou? Não virou o Egito, não. Tem dois, tem dois. Eles estavam até fazendo uma guerra aí no Egito. Ah, então nem esses caras não. Esse é Egito. Olha, eu vi dois com a mochila da Alcatea lá na pesca, tá ligado? Não sei se é a mesma fita não. A mochila da Alcatea, Zerão, ela é diferenciada, tá ligado? Ela é do Egito e do símbolo da Alcatea. Ah, é do Egito com o símbolo da Alcatea. Ah, pode crer. Não sabia disso não. Ah, então esse cara aí é outro. Você não está nem envolvido com o B.O., né? Pode crer. Sabe então, mano? Vocês tem B.O. com esses malucos aí não, né? Com a Alcatea? É, ou tem. É, tem porque você sabe que é o nosso mochila, tá ligado? Tá usando o nosso mochila lá. Vocês estão em favela alguma coisa ou não? Não. E os caras ficam onde? Esses caras aí, sabe? Mano, eles ficam lá naquelas mansões ali, tá ligado? Aquelas mansões que você sobe... Deixa eu falar como é que é, deixa eu ver. Sabe o local? Não. Mano, eu sei naquelas mansões. Quem é que tá nessa mão, porrosa? Da hora, demorou então. Vai sim, gente. Vai, gente. Vai, vai tu. Tá armado, né? Vai tu. Vai, ó. Vai mais um que tá armado aí. Os dois vai no malo e ele vai falar o caminhão aí pra vocês. Ele sabe onde é que é a favela da Alcatea. Pede pra eles irem no malo aí. Eles chegam aí, Raul. Vai mais um com a U aí, ó. No P2. E acompanha um carro aí de quatro pessoas aí, ó. Não, ele falou que não é nos cripes. Ele falou que é nas mansões. A raiva da mansão é do Teixuva e do Balavana. Vamos ver então. Espera ver lá. Eu tô sem arma, mas vamos. A da Alcatea é nos cripes, sim. Deus, ou não? Certeza? Aham. Nunca vi esses caras lá, mano. É, mas bora ver, né? Se o Mac chegar, hein, Rempa? É o Egito, hein? Onde eles querem levar vocês. Será? Cuidado, viu, Raul? Ô, Rempa, você conseguiu chamar o Mac? Chamei, mas não apareceu ainda. Só a tua moto quebrou. Era a tua moto que quebrou? Ou não? Aham. Tá, rapaziada, é o seguinte, mano. Tá muito bagunçado, desorganizado. Um fazendo um bagulho, outro fazendo uma parada, tá ligado? Tipo assim, precisa estar mais unido, família. Sacou, mano? É, a polícia vai invadir a favela. Aí tá um perdido do outro, entendeu? Então assim, ML, era a tua obrigação, né, mano? Você tá na resposta, deixa a galera mais unida aí, mano. Tá ligado? Eu não tô nem entendendo o que que tá acontecendo, né? Só ver, ó. Vai sim, tranca ela aí, Rempa. Assim que a gente conseguir o Mac, a gente coisar ela. Repara se tá embaixo, futebolso. Deixa ela aí, deixa ela aí. Que eu vou guardar o meu aqui. Mano, quem tá na frente aí, foi muito rápido. Já tô na moto aqui. A polícia já tá na favela? Alguém sabe? Tô indo agora pegar o Zona. No momento não toca bem ainda, VK. Onde é que você tá, Rempa? Tá aqui na Rio comigo. Deixa ele, deixa ele aqui, filho. Eu vou subir lá pra ele trancar a moto dele. Eu tava tentando chegar aí, gente, mas o meu carro tá... Tá sem peça de importados. É, tá uma bosta. Eu tô ficando bolado por causa disso. Não sei se era ele aqui, mano. Eu não sei, velho. Eu perdi. O carro do 5K tá muito lento, velho. Não, tá na praça. Saindo numa moto. Mas e como é que tá o estado do carro também? Tô indo aí, Alice. Nossa, mano. Esse carro tá muito lento, velho. 58, 52. Alcapete. E aí, Alcapetim. Já desce da moto. Com a mão na cabecinha. Bora desce da moto. Lá na real. Rapidinho. Desce na moto e entra no porta-malazinho. Aí, Alcapete. Eu vou te fazer de tapetinho. Entra no porta-mala bem rapidinho. Mano, que bicho esquisito, velho. Qualquer um, bora, bora. Qualquer um, pôs um. Qualquer um, pôs um. Entra aqui no P2. Entra aqui no P2. Bora. Entra aqui no P2 do carro azul. Pôs aqui. Bora. Nem pega, nem pega. Aí, gente. Esse bicho aí deu uma cabeçada no teu carro. Aí, peraí que ele vai dar uma cabeçada na cabeça da minha pomba aqui. Vem, carrinha. Peraí. Calma. É que ele tem tique. Ah, ele tem tique? Então, calma aí. Que moleque, velho. Desce aí, engraçadão. Desce. Desce. Por que que tu deu uma cabeçada no carro do cara aí, irmão? Não dei cabeçada não, cara. Aqui eu tenho tique. Faz isso de novo. Pra tu ver se eu não vou dar um tiro na tua cabeça. Engraçadão. Tá massa o meu carro, chefe. Como a gente fica agora? A gente tá aqui no HappyTrend. Ixi, M19. Ai, peraí. Ai, eu tô sem PT, mano. Tu tá sem PT, tu, né? Eu tô sem PT. Ah, é verdade, né? Eu quero conversar. Ah, cadê? Tô ali, eu vou pegar aqui só pra garantir que tu não vai fazer nenhum mal à minha sociedade aí. Demorou? Não, não precisa pagar as barras, né, mano? Não precisa, hein, irmão? Vai que tu atira com o dedo. É tu ir ou... É isso, então. Né? Embaixo da China, é o HappyTrend. Deixa eu te falar. Cadê a líder da bagunça aí? Quer que eu passe a rádio aqui pra me montar? Passa a rádio aí, passa a rádio aí, passa a rádio. Luzão. Uhum. Tô saindo de gato isso aqui. Viu? Oi. Aro? A gente tá atrás do HappyTrend aí, rapaziada. Aro. Alguém pode refazer? Tá. Quem é, você pode não? Nem tem como estar aqui na casa. Caraca. Eu tô aqui. Mete o louco, né, velho? Só que a Petrisa vem aqui comigo, aí eu vou... Vai ter só mala. Busca lá, então. Onde é que vocês estão ficando? Tô perto da praça, da garagem. Vocês já até foram lá, já de introsa, já lá na favela. Ah, já foi de introsa lá. Ah. Com todo o respeito. Quando nós fomos lá? Com todo o respeito. É... O moleque... Eu tava lá na favela, na real, né? Aí... Aí tu viu. Aí tu viu. Uma boca cabeça de unicórnio. Ah... E eu tô com a... Murcha nem duas e da trás. Onde é que ele tá lá? Tá falando aí, rápido, não? Tá com a pressa. Não, mãe, tá suave, mano. Não... Não... Vamos ficar caçando a tretatua, não, tá ligado? Aham. Passou o rádio aí pra tua, rapaziada? Passa aí mesmo. Não tem ninguém, não, mano. Ninguém tá aí? Tem, não. Ué? Quem? Ah... 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 Zero um... Ah, meio que teu perante do terremoto foi quinto, tá ligado? Do interior do fim. Ah, cansado. Tem um número aí da zero um. Um número? É. Se inspirou em quem, mano? Pra nascer desse jeito aí. Tu se inspirou em quem? Minha mãe que me fez. Ah... Pra mim, pera. Que que isso aí, velho? Tem que minha mãe? É, velho. Tô perdido. De que minha mãe não serve. Passa o seu número aí. Mano, ele parece exigir, já, velho. É... Sete... Cinco... Sete... Meia... Um... Zero. Sete... Cinco... Sete? Meia... Um... Zero. Você não tá mandando o lock do aí, não, né? Tô não, mano. Olha aí meu celular, olha pra tele aí. Tá bom, tio. Você é do telefone da mãe. Tu vai fazer o seguinte. Passa o teu... Anota o número dele aí, M. Fala o teu número aí, lindinho da tia. Mano, o número eu não lembro. Só que o descartável que eu tenho aqui agora, na atualidade, eu lembro, tá ligado? Não importa o descartável que eu tenho aqui. Como você tá usando agora. Descartável. Um, oi, droga. Fica teu vulgo. Lindinho. Lindinho da tia. Mais lindacidade. Quem que é um celular que tá aqui, hein? Alguém quer? Eu tô aqui, Medusa IBF. Pra que me arrem? Outra coisa. Alguém tem casa com espaço aí pra guardar umas paradas aqui, mano? Eu tenho. Onde é que você tá, Zé? Você tem, M. Vem cá. O M já tá aqui do meu lado, Petrício. Pessoal, vem cá, Emílio. Quem é que tava brisando de carona na praça aqui? Eu. Ah, eu contei... Tem dia sete, mano. Eu vou guardar meu carro aí, ó, Petrício. Beijão. Beleza, amiga. Ah... Acho que eu conheço. Emílio, já tô só o ódio hoje, mano. O papo é reto. Cadê, rapaziada? Tu tá aqui, Guedes? Ah, não, mano. Tô puto. Tô, tô. O que que pega? A gente tá atrás, Red Tray, com o Alcatel, a casa sequestrada aqui. Bagulho. Isso já vai em esquerda. Tem, sim. Tem outro. Não sei se eu devolvo a PT dele e falo pra ele, irmão, ó. A gente só vai devolver essa PT aqui quando a gente falar que a casa era um de vocês, entendeu? E deixa como garantia, tá ligado? Eu tô precisando de tarona. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá precisando de tarona aqui mesmo. Todo mundo tá. Não tem nenhum aí, não? Tem essa aí que eu te passei, mano. Não tem munição. Tem alguém que foi aqui pra praça? Eu tinha um bloco, mano. Com 200 munição. Perdi todas as minhas PT, velho. Aí eu fiquei só com essa aqui, ó. Tinha uma 12. Uma Hamilton, tá ligado? O que que é? Mas cadê? Então, perdi, né? Com essa gracinha que teve aí. Acho que vai ter que trocar o rádio, viu, Pró? É, desenrola aí, mano. Fala pra ele, tá ligado? Deixa a PT pra nada matar ele. Aí, tu tá ligado que nós tá em dívida, né, mano? Tá faltando alguém na... Tá falando debaixo. Tá ligado? Tu tá ligado que nós tá em dívida, né, parça? Por quê? Uma situação aí que ocorreu aí que eu não sei porquê. Vocês aí, tudo emocionado. Tava tudo agrupadinho. Não sei se tu tava nesse bagulho aí. E vocês juntaram no nosso carro, ali perto dos clips ali, de onde é a quebrada de vocês atual. E... E a gente tava lá e vocês apontaram tudo, arrumaram a nossa cara lá. Tá ligado, né? Isso aí. Aí, tanto que atiraram, até desmaiaram o amigo meu. Pois é. Eu sou membro novo, tá ligado? Tu é membro novo, né? Eu sou membro novo, mano. Mas tipo assim, tipo assim. Se tu quiser, como eu falei, tu tá com o número da zero, não tá com o número da zero. Pois é, irmão. Mas eu quero acertar essa função aí o mais rápido possível, entendeu? Tu quer acertar essa função? Pois é. E essa aí, o zero um, não sei se é menino ou se é homem, nunca tá na função aí, mano. Fica complicado pra mim, tá ligado? Se tu quiser marcar a reunião aí com ela... Não, irmão. Eu quero vocês, parceiro. Eu quero saber quem tá aí no comando atual agora, agora, nesse momento. Quem tava antes dela aí de que teatro? Tinha alguém? Antes dela tava o gerente. Quem é o gerente? É o Apollo. E cadê esse Apollo? Foi dormir, mano. Só tem eu agora, foi o que eu falei. É possível, mano. Só tem três cabeças nessa bomba aí, mano. Só tá aí, só tá aí. Ainda querem falar vela e... É horário comercial, só de oito a cinco. Visão, rapaziada. Tem alguém aí? Qual rádio? Passa rádio. Quatro, nove, oito. Fala aí. Não é pra tu puxar o rádio pra mudar a frequência, não. Só pra ver se tu tá no rádio mesmo. Fala alguma coisa. Fala, fala. Fala no rádio. Visão, rapaziada. Tem alguém aí? Visão. Só pra ver se alguém tá respondendo. Tá metendo um... Só vai pegar esse aqui quando eu sair, valeu? Vai, rapaziada. Vamos fazer aqui só o rádio mesmo. Só tem três cabeças lá naquela... Colteia, hein? Colteia? Colteia? Alcateia. Qual que é o nosso rádio? É... Três, sete, nove.